E um caminhão tomou em cima de uma van na região noroeste hoje cedo. Por sorte, ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu na rotatória que liga as PRs 317 e 218 em Iguaraçu. A lateral da van que fazia o transporte de hortifrute grangeiro ficou completamente destruída. E o caminhão que também se envolveu no acidente precisou ser rebocado. O caminhão que vinha nesse sentido da rodovia, segundo a polícia rodoviária, não respeitou a preferencial. A van que já estava aqui na rotatória acabou sendo atingida pelo veículo. Por sorte, ninguém se feriu. Muitas vezes os caminhoneiros desengrenam o veículo para aproveitar a subida ali, para que o carro pegue aquele embalo a mais. E acho que no momento que ele tentou desengrenar o veículo, ou tentou engrenar novamente o veículo, ele não conseguiu fazer a curva ali que nós temos próximo da rotatória. E nesse momento ele tombou o seu veículo ali, chocando-se com a van que vinha em sentido contrário. Com a força do impacto, o caminhão tombou em cima da van. Ele estava carregado com um bagaço de laranja que acabou se espalhando pela rotatória. Para liberar a pista, foi preciso jogar a água na rodovia. Segundo a polícia rodoviária estadual, acidentes neste trecho estão cada vez mais comuns. A maioria deles é resultado de imprudência. Boa parte das vezes nós podemos verificar que o erro é simplesmente do condutor. Boa parte das vezes nós podemos verificar que o erro é 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 que o erro é